e vamos acessar então a nossa Netflix algumas coisas você consegue fazer aqui nessa conta pelo aplicativo vamos acessar o perfil já outras você consegue fazer somente no navegador então nós vamos acessar aqui a fotinha aqui nós vamos em conta aqui em conta você vai perceber que aparece alguns dados alterar e-mail e aparece também alterar a senha vamos clicar aqui na sua senha aqui você vai colocar sua senha atual e vai colocar sua nova senha só que tem um grande problema às vezes a gente não se lembra dessa bendita dessa senha então eu vou clicar aqui ó que eu esqueci a senha aqui não esqueci a senha ele coloca o seguinte como você prefere redefinir a sua senha e-mail ou mensagem de texto eu vou colocar aqui mensagem de texto que para mim é muito mais fácil aí embaixo vai aparecer o número do seu celular e você vai clicar aqui em enviar por seu texto prontinho a partir daí nós vamos receber um código que eu já recebi 715 222 então vamos colocar ele aqui colocamos esse código vamos clicar em confirmar beleza aqui vai aparecer o seu e-mail e vai aparecer para você colocar essa nova senha então você coloca a nova senha em cima nova senha embaixo e aqui seria interessante você clicar aqui para sair da conta da Netflix de todos os aparelhos agora basta você clicar em salvar não se esquece inscreva ativa o sino opção todos e compartilhe esse vídeo com todos seus amigos a partir daí você saiu de todas as suas contas da Netflix e colocou uma nova senha a partir daí somente você pode acessar sua Netflix